Essa paciente de 55 anos queria ficar com o rosto mais bonito, mas sem radicalizar. Aqui ela passa por um processo de rejuvenescimento que consiste na colocação de fios de colágeno por baixo da pele. Essa paciente queixava de uma flacidez nessa região, com isso formava aquele sulco aqui que é o bigodinho chinês. E além de dar uma má definição aqui na linha da mandíbula. Então o que nós fizemos? Foram passados dois fios de cada lado, dois fios absorvíveis, no sentido de fazer uma tração para trás e uma tração para cima. Então com isso nós fizemos esses dois movimentos. E aí nós conseguimos tirar a marquinha que estava incomodando aqui e definir essa linha, que é o que deixa o rosto mais jovem. Ela acabou de passar pelo procedimento e está assim, sem cortes, sem dor, só um pouco inchada. Como é que você está se sentindo? Ótima, tranquila, sem problemas. Não senti nada na colocação do fio, nada, nada. Só mesmo a dor que eu senti aqui foi na hora da anestesia. Muito melhor que plástica, não é não? Sem dúvida. O médico explica que sem cirurgia já é possível corrigir também imperfeições no nariz, redesenhar a boca, amenizar as olheiras, isso tudo com a aplicação de produtos específicos. As pessoas que têm as chamadas olheiras, geralmente elas têm um sulco naquela região, na transição da pálpebra com a maçã do rosto. Quando você preenche esse sulco com ácido hialurônico, você tira o aspecto da olheira. Mesmo que a pessoa tenha pigmentação, você não vai tirar a pigmentação, mas pelo menos ela não vai aparecer tanto. Então dá como se fosse uma camuflada na olheira. E aí com isso dá um ar mais descansado. O conjunto dessas pequenas mudanças é o que os médicos chamam de harmonização facial. Um termo muito em moda. Os dentistas também fazem no consultório associando a beleza do sorriso. Isso tudo nada mais é do que a busca por um padrão de beleza considerado perfeito. Esse é o segredo da beleza de muitas atrizes para se manterem jovens e aparecerem cada vez mais bonitas na TV. A tendência agora, por exemplo, é ter lábios volumosos e essa linha do maxilar bem definida. O Conselho de Medicina diz que os procedimentos são autorizados, mas que o paciente deve sempre procurar um profissional capacitado. Dr. Reinaldo aconselha que o melhor é evitar o exagero. Quando a pessoa mantém as suas características, ela envelhece bem. Quando ela altera a sua forma original, geralmente ela fica com uma feição ruim. Caricato. Caricato.